Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou Fabrício Piccoli e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui para o meu canal. Galerinha, como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo na paz? Espero que sim. Hoje eu estou fazendo um vídeo aqui bem rapidinho mesmo, rapidinho mesmo. Somente para deixar o meu agradecimento galera. Obrigado, obrigado mesmo a cada um que está se inscrevendo, que está curtindo. Então, só de um dia para o outro já tivemos mais de 50 inscritos. Muito obrigado galera, obrigado mesmo por estar fortalecendo o nosso canal, compartilhando, consumindo o nosso conteúdo. Espero estar atendendo vocês aí, muito obrigado mesmo a cada um. Fiquei muito feliz que essa semana eu fiquei sabendo que tem gente que até em Portugal está vendo meus vídeos. Então, isso é motivo só de a gente continuar os trabalhos e continuar fazendo, trazendo informação, trocando informação, trazendo conteúdo, né? Não só de farmácia, mas de outros tipos também que a gente às vezes traz, entendeu? E eu só tenho que agradecer mesmo a cada um de vocês galera. Esse aqui é um vídeo mesmo só de agradecimento. Passamos aí dos 3 mil inscritos, que era uma meta para a gente. E se você ainda não é inscrito, aproveita, clica no like aí, clica no se inscrever, ajuda a gente. E só tenho medo de agradecer a cada um de vocês, valeu? Obrigado a todos, fiquem todos com Deus. Uma excelente noite e que Deus sempre esteja com vocês. Valeu galera. E essa pessoa que viu meu vídeo, nem era vídeo de farmácia, foi vídeo de outro assunto ali que eu tinha feito. Aí já aproveitou e já viu meus vídeos de farmácia, gostou também. E até mandou um vídeo para outra pessoa, falou, o dia que você for na farmácia, fala para ele que a gente assiste aqui. Então, muito obrigado mesmo a todos. Não é só um, não é dois que assistem aí em Portugal. Muito obrigado mesmo a vocês aí que estão em outro país e estão assistindo meus vídeos, beleza? Eu sei que é simples, é vídeo bem caseirão mesmo. Mas espero estar agregando conhecimento para a vida de vocês. E vocês também agregam para mim, beleza? Valeu galera. Valeu galera.